Já somos mais de um milhão de inscritos, vamos chegar a dois milhões. Contamos com você, deixe seu like e se inscreva. A TV Afiada agradece. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com esse 2022, porque acho também que uma medida muito simples para mudar em dez segundos, vinte segundos, totalmente o programa brasileiro, atentado ao presidente da República bem-sucedido, modifica totalmente a história do Brasil. Eu tenho plena consciência disso e, a partir da virada do ano, vou todo dia à igreja rezar alguma coisa, vou no Espírito Espírita também, vou nos Evangelhos, tudo o que estiver por aí, torcer para que ninguém adote essa solução como a solução que é. É a solução mais rápida, mais viável e com maior resultado. a solução é eliminar a figura do presidente da República. Então, a mídia era a participação muito importante. Estamos enfrentando uma divergência, vou evitar usar o termo mais forte, entre os poderes que é de nome do público. Temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertença, não é, não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até ela reventar. Nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte 2 ou 3 do ministro do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar toda a exotana a ver por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF. e que eu, particularmente, 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 Obrigado.